Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu quero cumprimentar aqui os nossos deputados Bruno Souza, deputado Adelio de Luca, deputado Paulinha, que se fazem presentes nessa comissão. Temos ainda mais alguns parlamentares que podem entrar, mas já temos quórum. Então, discussão e votação da ata da reunião anterior. Submeto à discussão as atas da quarta reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária, já distribuídas previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo... tem alguém que queira discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão, os que estão contrários se manifestem. Então, fica aprovada as atas das reuniões anteriores. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos. Ofício número 217 de 2021, CMC, datado de 23 de agosto de 2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores do município de Curitibanos, Vilma Natália Fontana Maciel, que encaminha a moção de apelo número 21 de 2021, de autoria do vereador Lise Omar Popinac, França, e subscrita pelos demais edes daquela casa legislativa, solicitando apoio das autoridades para reforçar o efetivo da polícia civil em Curitibanos. Moção número 23 de 2021, datada de 31 de agosto de 2021, da Câmara de Vereadores da Barra Velha, que pede que o projeto de reajuste salarial de segurança pública PLC 12.0 de 2021 seja alterado na base da proposta de reajuste salarial linear. Ofício número 206 de 2021, da SMC, datado de 01 de setembro de 2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores de Capinzal, vereador Rafael Edgar Tonial, que encaminha a cópia da moção de apelo número 14 de 2021, em que solicita que o PLC 12.0 de 2021, encaminhado pelo governo do Estado do Alesk, seja alterado na base da PLC de reajuste salarial linear. Moção legislativa número 014 de 2021, datado de 09 de setembro de 2021, de autoria de todos os vereadores e encaminhada pela presidente da Câmara de Vereadores do município de Ipumirim, Marineide Pique Pilate, apelando que os deputados estaduais integrantes da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovem a proposta de reajuste salarial de segurança pública, encaminhado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, e seja alterado com base na proposta de lei complementar PLC do reajuste salarial linear. Oficio CMV número 93 de 2021, datado de 21 de outubro de 2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores do município de Ipumirim, Mário Reck, com o apoio dos demais vereadores, encaminha a moção de apelo número 12 de 2021, apelando que altere a proposta do governo do Estado de Santa Catarina, propondo o reajuste de forma linear e contemplando todos os servidores de segurança pública do Estado, com o aumento de valor igualitário. Informo ainda que recebemos hoje a seguinte correspondência. Oficio Circular número 411 de 2021, datado de 14 de outubro de 2021, em que a Câmara de Maravilha encaminha a moção legislativa número 28 de 2021, de autoria da vereadora Terezinha Baldeceira, rogando às autoridades competentes para que se dê agilidade aos trâmites referentes à instalação da Delegacia da Mulher no município de Maravilha. Ordem do dia. Então, discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Maurício Cudillac, que solicita a realização de audiência pública por esta comissão, a ser realizada na Câmara de Vereadores da cidade de Palhoça, com data e horário a serem definidos, com o objetivo de discutir termos relacionados à segurança pública do município de Palhoça. Então, eu coloco em discussão o requerimento do deputado Maurício Cudillac, tem alguém que queira discutir. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis, peço que permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento do deputado Maurício Cudillac. Requerimento de autoria do deputado Bruno Souza, que solicita a realização de audiência pública para discutir a situação dos bairros Campinas e Cobrasol, no município de São José, no que tange ao crescente número de pessoas em situação de rua e, consequentemente, comércio e consumo de entorpecentes ilícitos. Então, eu coloco em discussão o requerimento do deputado Bruno Souza. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Eu peço que os que estão favoráveis permaneçam quando se encontram. Então, está aprovado o requerimento do deputado Bruno Souza. Então, agora, tem aqui um parecer pendente de votação do PL 0376.8 de 2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre o dever dos pet shops, as clínicas e os hospitais veterinários de denunciarem à delegacia da Polícia Civil, por meio de boletim de ocorrência, físico ou digital, indícios de maus tratos contra animais constatados durante o atendimento. O relator aqui é o deputado Bruno Souza. Um pequeno histórico, então, da tramitação. Na CCJ, ele foi aprovado para ser favorável ao deputado João Amin. Na Comissão de Segurança Pública, ele foi designado ao deputado Bruno Souza como relator, que apresentou o parecer pela rejeição do projeto de lei em 18 de 2 de 2021. Na Comissão de Segurança Pública, o deputado Milton Obos, ele solicitou vista e ele devolveu agora, então, esse projeto sem manifestação. Eu coloco em discussão, então, o parecer do deputado Bruno Souza. Tem alguém que queira discutir? Eu vou pedir a licença aos colegas e pedir vista a esse projeto, com já anuência do autor desse projeto, porque aqui, na questão de mérito, ele colocou que é para denunciar a Delegacia de Polícia Civil, e a gente quer fazer uma pequena alteração, colocando autoridades competentes, porque tem outros órgãos envolvidos, que muitas vezes pode ser denunciado, a própria Polícia Militar, o Conselho da questão da proteção dos animais e tal. Então, eu vou pedir vista e relato na próxima reunião da comissão. Presidente. Pois não, deputado Bruno Souza. Eu não tenho nenhuma objeção a esse procedimento, mas não é o procedimento habitual, né? Porque o que está acontecendo agora é uma devolução de vistas e já um relatório já para ser votado. Mas não vejo óbvio se nós abrirmos essa exceção à comissão concordando, né? Apenas para alertar que não é o procedimento padrão, né? Isso. É que eu também não tinha participado nenhuma votação, que é esse projeto de 2019, e ele não tinha sido colocado ainda em votação na comissão onde eu estou presidindo. Então, eu peço a autorização dos colegas para ver se eu faço a relatoria daquela alteração que eu estava sugerindo. Até porque ele vai a plenário de qualquer forma, está entendendo? Então, eu gostaria de fazer essa alteração que foi me solicitada. Pode ser, deputado Bruno Souza. Sem problemas, sem problemas, presidente. Obrigado, obrigado. Eu só peço para os que quando fizeram a análise, aqui prestar atenção nas questões, nos artigos relacionados ao flagrante, né? E na delegação de uma responsabilidade aos atendentes e funcionários do pet shop, né? Porque eles não têm essa... Nós podemos acabar criando uma obrigação, uma textilização que a eles não lhes cabe, né? Então, peço só para que a sua assessoria fique atenta ao relatório que nós fizemos também. Está certo, deputado? Muito obrigado. Positivo, obrigado. E, então, já aproveitando que você já está com a palavra, eu te mantenho com a palavra, então, para relatar os projetos que estão em sua responsabilidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu tenho em minhas mãos o projeto 259.4. Ele dispõe sobre a disposição de acesso no portal da delegacia virtual de Santa Catarina para registro de ocorrência envolvendo crimes cometidos contra idosos. O deputado, a autora é o deputado Márcio Machados e eu vou direto ao voto. Eu voto pela aprovação do projeto de lei. Eu coloco, então, em discussão o parecer do deputado Bruno Souza. Tem alguém que queira discutir? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Eu peço que os favorais permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o parecer do deputado Bruno Souza. Tem outro projeto do deputado Bruno Souza para você relatar? Eu tenho o projeto 380.4, 2019, que dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor é o deputado Fernando Kreling. Eu vou também direto ao voto. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei. Então, em discussão, então, o parecer do deputado Bruno Souza, na UPL 303.380.4, 2019. Tem alguém que queira discutir? Então, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que são favoráveis, peço que permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o parecer também a esse PL 0380. Tem mais algum colega que queira fazer uso da palavra? A palavra está aberta. Deputada Ada de Luca, por favor. Presidente, o negócio é o seguinte. Eu tenho aqui o parecer do projeto de lei 0021.6 de 2021. que está, é extra falta, que denomina a CBPM, a Marildo Lins de Jesus, a primeira companhia do batalhão da Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Lágio. É extra falta. Autor é o governo de... Deputada Ada, posso ler o relatório? Eu vou fazer consulta aos colegas se tem alguém que seja contrário ao relatar esse projeto extra falta. Pode ser? Deputada, tem a palavra. Obrigada. Trata-se do projeto de lei de autoria do governo do Estado, que denomina a CBPM, o CBPM, né, a Marildo Lins de Jesus, da primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Militar Ambiental, com sede no município de Lágio. Observe-se da justificativa apresentada, para a nomenclatura em razão de seu currículo ouvinte em memória. Está onde se destaca o ato de heroísmo do Cabo Amarildo, que entrou na água para salvar duas meninas, demonstrando compromisso extremo e a seriedade com que ele tratava suas missões. Ressalto aqui que o herói em questão não sabia nadar, retirou da água uma das meninas, salvando-a, mas não conseguiu o mesmo feito com a segunda, nem mesmo salvar a sua própria vida. Cabe a essa comissão, conforme o artigo 74, né, do regimento interno, onde trata-se que são questões do campo temático ou áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública, cabendo-lhes, sobre eles, exercer sua função legislativa fiscalizadora, assim como atendidos pressupostos legais, e visando promover a honra à memória de mais um herói catarinense que perdeu a sua vida em serviço pela aprovação do projeto, em serviço pela aprovação do, quer dizer, eu pela aprovação do projeto de lei 0021.6 de 2021. Espero que os colegas compreendam e também mantenham a aprovação. Obrigada, presidente. Realmente um ato heróico que deu a vida para salvar alguém, mais do que justo e merecido. Então, eu coloco em discussão o parecer de deputado Ada de Luca ao PL 021.1 de 2021. Alguém queira discutir? Como não tem mais ninguém queira discutir, eu coloco em votação, então, o PL, aos que estão favoráveis, permanecem, como se encontram. Aprovado, então, o PL 021.1 de 2021. Mais alguém gostaria de fazer? Muito obrigado. Obrigado, deputada Ada. Então, não havendo mais assunto a ser tratado, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, presente reunião. Obrigado. Obrigado.